meu nome é Branca Pereira e você está aqui no tal canal o cantinho da Branca espero que esteja tudo bem com vocês comigo está tudo bem graças a Deus então eu hoje vou fazer um prato que eu gosto muito que é uma comida chinesa portanto eu hoje vou fazer frango com amêndoas que vou acompanhar com arroz chau chau mas eu hoje só vou mostrar como é que eu faço o frango com amêndoas e vou deixar o arroz chau chau para o outro dia é uma comida que eu considero bastante saudável eu gosto muito e é fácil de fazer com produtos que são acessíveis e que estão à mão de toda a gente portanto eu vou mostrar então como é que faço e vocês acompanham-me daí e espero que goste e que deixe o seu like então vamos para a receita então vamos lá para fazer portanto este prato tem aqui três peitos de frango eles têm mais ou menos cerca de meio quilo depois tem aqui um pimento fechar já o vou arranjar e até congelei mas pronto não para o facto não interessa a pimento vermelho e um pimento verde tem aqui também cerca de 200 gramas de cubo mel se tiver frescos melhor eu não tenho portanto tenho de lata de conserva já escorri a água e passeios por água tem aqui também cerca de 100 gramas de amêndoa um cubo de caldo de galinha e tem aqui um bocado de gengibre que eu vou aproveitar e vou enrolar e vou usar uma colher de sopa mais ou menos tenho aqui também uma cebola que já cortei assim em em quartos em quartos não em rodelas das grosseiras e tem mais ou menos 50 ml de molho de soja tanto que é este que eu tô usar e vou precisar ainda de três colheres de sopa de amido de milho e aí eu vou precisar também para o camo do de galinha a 150 ml de água fervida para dissolver o caldo portanto é tudo agora vou começar por cortar os peitos em cubos eu vou cortar vou a retirar portanto estes espelhos estas gorduras começa por limpar o peito e corto assim aos cubos tanto mais ou menos assim vou cortar o frango todo e vou colocar aqui neste pirex e vou colocar aqui na carne que já está cortada e vou juntar o molho de soja e também é qual eu vou juntar tanto a farinha maisena também aqui eu não vou colocar sal porque a soja já é salgada portanto vamos esperar tudo muito bem aqui ó e vou deixar ficar aqui nesta marinada um pouquinho de tempo e enquanto vou tratar do resto dos ingredientes oi e vai ficar aqui e aí e a parte assim acho que dinhos para ser mais fácil de dissolver e pronto aqui está agora as amêndolas para torrar e aí e aí e olha na frigideira vou colocar um pouco de azeite vou juntar aqui ao azeite a bola cortada para a fritada e vou juntar os pimentos eu vou juntar com a amêndole torrada e aí E aí E aí E aí E aí e vou deixar aqui o freio cozinhar, juntamente com os jardins, vou acrescentar mais um pouquinho de molho de soja, o que todo é muita carne, portanto ao todo eu costo os 60 mil ml de molho de soja O caldo de violinha vou já colocar, e vou acrescentar a mão com um pouquinho de água Por fim, puse um pouco de vinagre balsâmico Para misturar bem o vinagre Está espetacular Aqui termino o meu franguinho com amêndoas, portanto vou apagar o lume E está perfeito o meu prato de hoje Espero que gostem, façam e depois comentem aqui como é que lhes correu e se gostaram Quero agradecer o facto de ter estado aí desse lado, muito obrigada, até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau